Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicada na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Da edição da Federação Espírita Brasileira Este nosso programa é gravado Mas você pode enviar suas perguntas E solicitar esclarecimento Enviar suas sugestões, reclamações Qualquer informação que você precisar Os nossos canais são Pelo telefone O 21 3386 1400 Pelo WhatsApp O 21 984 86 7633 Ou ainda pelo e-mail Estudodeemanuel 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 Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E nós aguardamos O seu contato Esse nosso programa também Ele tem reprise Aos sábados Às 23 horas Ou seja Às 23 horas E no nosso site Nós temos os quatro últimos Programas disponíveis E no Youtube Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Você vai encontrar Todos os programas Gravados Até a data de hoje Nós Hoje Vamos estudar A mensagem 95 Do Pão Nosso Do livro Pão Nosso O título é Esta é a mensagem Que nós vamos ouvir Na voz Do nosso locutor Cláudio Ferreira Esta é a mensagem Porque esta é a mensagem Que ouvistes Desde o princípio Que nos amemos Uns aos outros Primeira epístola A João Capítulo 3 Versículo 11 Em todo o mundo Sentimos A enorme inquietação Por novas mensagens Do céu Forças dinâmicas Do pensamento Insistem em receber Modernas expressões De velhas verdades Ensaiando-se Criações mentais Diferentes Notamos 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 porém Que a arte Procura novas Experimentações E se povoa De imagens Negativas Que a política Inventa ideologias E processos inéditos De governar E dilata O curso Da guerra Destruidora Que a ciência Busca desferir Voos mais altos E institui Teorias Dissolventes Da concórdia E do bem-estar Grandes facções Religiosas Efetuam Trabalho Heroico Na demonstração Da eternidade Da vida Suplicando Sinais Espetaculares Do reino Invisível Ao homem comum Convenhamos Que haverá Sempre benefício Nas aspirações Elevadas Do espírito humano Quando sinceramente Procura As vibrações De natureza divina Todavia Necessitamos Reconhecer Que Se há Inúmeras Mensagens Substanciosas Edificantes E iluminadas Na terra A maior E mais preciosa De todas Desde o princípio Da organização Planetária É aquela Da solidariedade Fraternal No Amêmonos Uns aos outros Esta É a recomendação Primordial Sentindo-a Cada discípulo Pode Examinar Nos círculos Da luta Diária O índice De compreensão Que já possui Acerca dos Desígnios Divinos Mesmo Que esse Ou aquele Irmão Ainda Não a tenha Entendido Inicia Inicia a execução Do paternal Conselho A ti Mesmo Ama Sempre Faze Todo Bem Começa Estimando O que te Não compreende Convicto De que esses Mais depressa Te farão Melhor Como nós Vimos O Emmanuel Ele nos Destaca Na primeira Epístola De João Capítulo 3 O versículo 11 Então é interessante Que nessa Epístola De João Ele nos Lembra Que a mensagem Ela é muito Simples Nós ouvimos Desde o princípio Que nos Amemos Uns Aos Outros Então Essa percepção É que é Importante Que nos Amemos Uns Aos Outros E aí nós Fomos pegar A primeira Epístola De João E a gente Verifica Que João Está nos Falando Do nosso Pai Que tem Um grande Amor Por todos Nós E ele Diz O seu amor É tão Grande Que somos Chamados Filhos De Deus E somos De fato Seus Filhos E ele Ainda Diz Nós Somos Os Filhos De Deus Mas Ainda Não Sabemos O que Vamos Ser O que Está Para nós Realizarmos O que Nós Temos Que Realizar Ainda Agora Ele 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 nos Diz Porém Sabemos Isto Quando Cristo Aparecer Ficaremos Parecido Com Ele Pois O Veremos Como Ele Realmente É Então Ele Coloca Para nós Que quando Cristo Aparecer Ou seja Na segunda Vinda Do Cristo Nós Vamos Ficar Parecidos Com Ele Porque Nós Vamos Ver Como Ele Realmente É Que naquela Época Jesus Se Apresentou Uma Série De Limitações Porque Nós Não Tínhamos Capacidade De Compreender Tudo Aquilo Que Ele Nos Colocava Tudo Que Ele Nos Exemplificava E Na Segunda Volta De Jesus Que Para Nós É O Consolador Prometido A Doutrina Dos Espíritos Fica Muito Claro Através Das Mensagens Do Espírito De Verdade Em Que Ele Nos Traz A Confirmação De Que É O Próprio Cristo Que Nos Fala E Aqui Na Epístola De João Ele A Complementa E Todo Aquele Que Tem Essa Esperança Em Cristo Purifica Se Assim Mesmo Assim Como Cristo É Puro Então É Importante Isso Também Que Na Medida Que Nós Conhecermos Jesus E Entendermos Como Jesus É Um Espírito Puro Nós Vamos Buscar A Nos Purificar Também E E Essa Autotransformação É Que É Fundamental Para Que A Gente Possa Realmente Evoluir Sabemos Que A Nossa Distância Para Jesus Ainda É Muito Grande Mas De Qualquer Forma Uma Grande Caminhada Começa Sempre Com o Primeiro Passo Já Dizia O Sábio Da Antiguidade Então Vamos Dando Um Passo De Cada Vez Jesus Não Tem Pressa Deus Menos Ainda Ele Sabe Exatamente A Maneira Como Nós Podemos Caminhar Em Que Momento Nós Vamos Conseguir Atingir A Nossa Purificação A Nossa Melhoria Interna E Eles Estão Nos Aguardando E João Ainda Coloca Quem Peca É Culpado De Quebrar A Lei De Deus Porque O Pecado É A Quebra Da Lei Então Todas As Leis De Deus Elas Estão Colocadas Para a Humanidade De Uma Maneira Muito Clara Muito Clara Nós Só Precisamos Praticá-la Então Começamos Com Moisés Quando Nos Colocou Os Dez Mandamentos E Ali Já é Uma Síntese Bastante Grande Das Nossas Obrigações Mas Jesus Quando Veio Ele Nos Colocou De Uma Maneira Mais Simples Ainda Dois Mandamentos Amar 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 Deus Sobre Todas As Coisas E Ao Próximo Como A Si Mesmo E Ele Ainda Complementa Assim Como Eu Vos Amo Então Jesus 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 Só Diz O Que A Gente Precisa Fazer E Diz Como Será Que Um Dia Nós Vamos Ter O Mesmo Amor Que Jesus Tem Por Nós Eu Não Tenho Dúvida O Tempo Que Vai Demorar Isso Vai Depender De Cada Um De Nós E Desde Já O Pecado Que É A Quebra Da Lei Nós Já Podemos Começar A Pecar Menos A Quebrar Menos As Imposições Da Lei Porque Essa Lei Ela É Uma Lei Divina Se Nós Aprendermos A Viver De Acordo Com A Lei Divina Nós Não Cometeremos Pecados Então Nós Não Vamos Ter Quando Nos Apresentarmos Diante Do Pai Então Nós Estamos Aqui Num Processo De Autopurificação E É Isso Que A Gente Precisa Fazer Todo Dia O Tempo Todo Jesus Também Nos Disse Vigiai E Orai Vigiar Porque A Gente Sabe Que Os Nossos Pensamentos Eles Vagueiam E Como Diz Emmanuel Muitas Vezes Não Somos Nem Nós Que Estamos Pensando Alguém Está Pensando Ao Nosso Lado E Está Nos Intuindo E É Muito Mais Do Que A Gente Pode Pensar Então Influências Nós Sofremos O Tempo Todo Dos Ambientes Do Mundo Espiritual E E Cabe 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 Nós Perceber Qual É A Influência Que Está Nos Levando Para O Pecado Para Romper Com A Lei Divina E Quais As Que Estão Nos Levando Para Realizar O Bem Para Nos Mantermos Sintonizados Com Deus E Com A Espiritualidade Superior Então Nesse Aprendizado A Gente Vai Se Aperfeiçoando E Aí O João Na Sua Carta Ele Diz Vocês Sabem Que Cristo Veio Para Tirar Os Pecados Porque O Pecado É A Quebra Da Lei Como Já Tinha Dito Quem Vive Unido Com O Cristo Não Continua Pecando Quem Continua Pecando Nunca O Vi E Nunca O Conheceu Quer dizer Sabe Da Boca Para Fora Já Leu Já Viu Mas Não Pratica E É Mais Importante Nós Estarmos Unidos Ao Cristo Exatamente Cumprindo As Leis Divinas Aquele Que Faz O Que É Correto É Correto Assim Como Cristo É Correto E João Ainda Complementa Não Deixem Que Ninguém Os Engane Então Nós Sabemos Que Dessas Influências Nós Temos Influências Boas E Influências Ruins Ou Não Tão Boas Então Nós Temos Que Aprender A Perceber Com a Nossa Vigilância Receber Receber Uma Intuição Que Vai Levar Você A Cometer Erros Para Pensa Reflete E Retoma O Caminho Agora Buscando O Bem Paulo De Starso Ele Nos Lembra Que A Gente Tem Boa Intenção A Gente Quer Fazer O Bem Mas Muitas Vezes A Gente Achando Que Está Fazendo O Bem Ainda Está Fazendo O Mal Então Nós Temos Que Estar Atentos Muito Atentos Porque Aquilo Que Eu Julgo Que Seja O Bem Muitas Vezes Não É Posso Estar Querendo Ajudar E Estou Prejudicando Muito Mais Do Que Se Eu Tivesse Agido De Uma Outra Maneira Então É Importante Que A Gente Aprenda A Conhecer O Bem Verdadeiro O Que É O Bem O Bem É Tudo Aquilo Que A Gente Faz De Acordo Com A Lei Divina Isso Não Há Dúvida E João Ainda Completa Quem É Filho De Deus Não Continua Pecando Porque A Vida Que Deus Dá Permanece Nessa Pessoa Então Se A Gente Não Continua Pecando Nós Estamos Em Condições De Chegar A Frente Do Nosso Pai E Mais Adiante Ele Diz A mensagem Que Vocês Ouviram Desde O Princípio É Esta Que Nos Amemos Uns Aos Outros E Ele Ainda Vai Complementar Meus Irmãos Não Estranhe Se As Pessoas Do Mundo Os Odeiam E Aí Eu Pergunto Será Que Nós Temos Alguém Que Nos Odeia Certamente Certamente Por Mais Que A Gente Tente Fazer O Bem Tem Pessoas Que Não Compreendem E Elas Ela Nem Ela Sabe Por Que Mas Ainda Existe Ódio Ainda Existe Inveja Ainda Existe Orgulho Tantas Mazelas Que Nós Ainda Trazemos Na Nossa Encarnação Então Nós Não Devemos Estranhar Isso Nós Sabemos Palavras Aqui De João Que Já Passamos Da Morte Para Vida E Sabemos Isso Porque Amamos Os Nossos Irmãos Quem Não Ama Está Ainda Morto Essa É Uma Figura De Linguagem Importante O Amor Faz A Gente Viver E Aquele Que Não Ama Ele Está Morto Está Morto Por Porque Ele Está Vibrando Numa Vibração Muito Baixa Ele Não Está Em Sintonia Com A Lei Divina Não Está Vibrando Na Sintonia Com Os Espíritos Superiores João Complementa Sabemos O Por causa Disto Cristo Deu A Sua Vida Por Nós Por Isso Nós Também Devemos Dar A Nossa Vida Pelos Nossos Irmãos Então Cristo Exemplificou Para A gente Dar A Vida Por Nós É O Maior Benefício Que A gente Pode Fazer Por Alguém E Ele Deu Esse Exemplo Para Nós Não Tinha Motivo Nenhum Para Nós Termos Crucificado Jesus Mas Se Nós Não Estávamos Lá Presentes Encarnados Estávamos Desencarnados Naquela Mesma Vibração Em Que Jesus Foi Condenado E É Por Isso Que Nós Estamos Aqui Ainda Dois Mil Anos Depois Tendo Que Aprender Lições Que Nós Não Aprendemos Desde Aquele Momento Cristo Deu A Vida Por Nós Não Tem Maior Exemplo De Amor Do Que Da Vida Pelo Seu Irmão Então Jesus Demonstrou O amor Ele Não Pregou Ele Demonstrou Nós Vemos Hoje E Paulo Também Ou melhor João João Também Confirma Aquele Que é rico Mas fecha O seu Coração Para Uma Outra Pessoa Que Passa Necessidade Ele Não Pode Dizer Que Ama Deus Pode Quem Não Ama Seu Próximo Como É Que Vai Amar Deus João Diz O nosso Amor Não Deve Ser Somente De Palavras E De Conversa Deve Ser Um Amor Verdadeiro Que Se Mostra Para Meios De Ações Não Adianta Eu Dizer Eu Te Amo Se Na Prática Eu Não Faço Realmente A Demonstração Do Meu Amor João Ainda Nos Coloca E Se O Nosso Coração Não Nos Condena Temos Coragem Na Presença De Deus Então Se A Gente Ama De Verdade Nós Podemos Ter Coragem Nos Apresentarmos Diante De Deus E Receber Dele Tudo O Que Pedimos Porque Obedecemos Aos Seus Mandamentos E Fazemos O Que Agrada A Ele João Ainda Diz E O Que Ele Manda É Isto Que Criamos No Seu Filho Jesus Cristo E Que Nos Amemos Uns Aos Outros Como Cristo Nos Mandou Fazer Basta Isso Gente Crê em Jesus Cremos Amamos Uns Aos Outros Como Ele Nos Mostrou Como Nos Falou Ainda Não E E Esse É O Nos Desafio Nós Temos Que Colocar Isso Em Prática E João Complementa Quem Obedece Aos Mandamentos De Deus Vive Unido Com Deus E Deus Vive Unido Com Ele Essa É a Verdadeira Felicidade Você Unido Com Deus Porque Deus Está Sempre Unido Conosco Deus É Fiel Nós É Que Às Vezes Somos infiéis Então Nós Precisamos Realmente Estar Sintonizados Obedecendo Os Mandamentos De Deus E João Conclui E Por causa Do Espírito Que Ele Nos Deu Sabemos Que Deus Vive Unido Conosco Nós Não Somos Pessoas Que Tem Um Espírito Que Tem Uma Alma Nós Somos Espíritos Que Temos Um Corpo Então Deus Nos Deu Esse Espírito E Nós Sabemos Que Deus Vive Unido Conosco Através Desse Espírito Que Nós Somos Então Nós Precisamos Estar Sempre Sintonizados Com Deus E É Isso Que O Emmanuel Vai Nos Dizer Nessa Página Esta É A Mensagem Todos Nós Ficamos Inquietos Por Novas Mensagens Dos Céus Toda Hora A Gente Quer Demonstração Do Céu Nas Imagens Das Nuvens Nas Mensagens Que Chegam Nas Pregações Nas Diversas Religiões Nos Nossos Estudos A gente Quer Sempre Uma Prova Nós Queremos Sempre Que O Céu Esteja Nos Dando Mensagem Às Vezes Pedimos Mensagem Até Para Coisas Bobas Acende Ou Não Acende A luz Para Poder Orar Precisamos Estar Isolado Ou Não Coisas Bobas Que A Gente Ainda Fica Dando Trabalho Aos Céus E o Emmanuel Nos Diz Forças Dinâmicas Do Pensamento Insistem Em Receber Modernas Expressões De Velhas Verdades Ensaiando-se Criações Mentais Diferentes A gente Continua Querendo Explicações Querendo Demonstrações Quando já Está tudo Diante De Nós E ele Complementa Aqui A arte Procura Novas Experimentações E se Povoa De Imagens Negativas Estamos Vendo Quanta Arte Perdida A arte Que é Uma Expressão Do Sentimento De Cada Um De Nós Tem Tanta Arte Bonita E tem Pessoas Que ainda Ficam Fixada Na Arte Que Degrada Na Arte Que Agride Na Arte Que Não Traz O Bem Para as Pessoas O Emmanuel Nos Fala Que A Política Inventa Ideologias E Processos Inéditos De Governar E Dilata O Curso Da Guerra Destruidora Então A Política Que Ela Foi Feita Exatamente Para Que A Gente Possa Se Entender Cada Hora A Gente Tem Um Pensamento A Gente Tem Uma Nova Visão E A Gente Busca O Bem Comum Mas Nessa Busca De Melhorar A Gente Acaba Criando Guerras Guerras Que Destroem Porque Cada Um Fica Fechado Na Sua Verdade Na Sua Maneira De Perceber Sem Entender Que A Verdade Pura Nós Ainda Não Temos Acesso Nós Só Temos Acesso A Parte Dessa Verdade E Cada Um Percebe A Sua Maneira Por Isso Nós Precisamos Nos Unir Nos Entender Porque Aí Quando Nós Juntarmos Todas As Partes Dessa Verdade Unidas Nós Vamos Ter A Verdade Plena E Uma Dessas Verdades É Jesus Nós Temos Que Aprender Lembra A Ciência Busca Desferir Voos Mais Altos E Institui Teorias Dissolventes Da concórdia E do Bem-estar Então Quer dizer A ciência Desenvolve Coisas Maravilhosas Mas Ao Mesmo Tempo Traz Coisas Que Destroem Que Perturbam Que Atrapalham Então Nós Precisamos Aprender A ver O Lado Bom Das Coisas Emmanuel Ainda Nos Fala Grandes Facções Religiosas Efetuam Trabalho Heroico Na Demonstração Da Eternidade Da Vida Suplicando Sinais Espetaculares Do Reino Invisível Ao Mundo Comum Então A gente Ainda Pede Queríamos Ver Precisa Materialização Precisa Isso Precisa Aquilo Nós Não Precisamos De nada Disso Nós Já Sabemos Que Nós Precisamos Agora É Aprender A Sentir Emmanuel Coloca Também Para Nós Haverá Sempre Benefício Nas Aspirações Elevadas Do Espírito Humano Quando Sinceramente Procuramos As Vibrações De Natureza Divina Todavia Necessitamos Necessitamos Reconhecer Que se Há Inúmeras Mensagens Substanciosas Edificantes E iluminadas Na terra A maior E mais Preciosa De todas Desde O princípio Da organização Planetária É aquela Da solidariedade Fraternal No Amêmonos Uns Aos Outros Então Jesus Nos Fez Lembrar Desse Amêmonos Uns Aos Outros Porque Essa É a Chave Da Nossa Felicidade Só Devemos Fazer Aquilo Para o Outro Aquilo Que a Gente Quer Para Nós Então Essa Recomendação Emmanuel Nos Diz Ela É Primordial Nós Temos Que Sentir Isso Não Basta Falar Da Boca Para Forra Temos Que Sentir E Cada Discípulo Pode Examinar Nos Círculos Da Vida Diária Na Nossa Luta Diária O Índice De Compreensão Que Nós Já Possuímos Será Que Nós Já Entendemos Realmente Isso Estamos Capazes De Sentir E Realmente Buscar Amar O Nos Irmão E Emmanuel Nos Diz Mesmo Que Aqueles Irmãos Não Tenham Ainda Entendido Algum Irmão Nos Inicia Em Nós A Execução Do Conselho Paternal Ou Seja Nossa Autotransformação Nós Temos Fazer A Nossa Parte Eu Não Posso Mudar O Outro Mas Eu Posso Me Mudar Eu Posso Me Melhorar E Na Medida Que Eu Me Melhoro Eu Vou Emmanuel Conclui Ama Sempre Faze Todo Bem Começa Estimando Os Que Te Não Compreendem Convicto De Que Esses Mais Depressa Te Farão Melhor Então É Importante Amar Sempre Fazer Todo Bem E Buscar Aquele Que Não Nos Compreende Para Que A Gente Possa Perdoá-los Ajudá-los E Pelo Nosso Exemplo Caminharmos Todos Juntos Meus Irmãos Muita Paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um Programa Que Estuda Os Textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier